Fala galera, beleza? Luangamer na área. Nesse vídeo vamos estar gravando um pouco de School Drive 2016, galerinha. Bora lá. É hack, galera, mas eu não vou deixar o link na descrição porque é exclusivo. Depois de, tipo, alguns meses eu deixo na descrição. Vamos lá, Freeride. Vamos ver que carro, mano. Se vocês conhecerem esses carros, vocês botam nos comentários aí que eu não conheço nada. Eu sou ando com os carros mais potentes mesmo. Oh, tem um Audi Q7 aqui. Tem um Audizão, isso aqui é Audi. Vamos curtir o carro. Curtei essa frentezão. Esse carro aqui parece um Civic, mas não é um Audi. Bora lá. Vamos na Arizona. Vamos botar de noite mesmo, vamos aqui, ó. De chuva. Arizona. Vamos lá pro Arizona andar de Audi. Vamos lá que eu quero andar de Audi, rapaz. Oxi, você tá aí doido. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu posso até fazer numa série desse jogo aí, vida real. Porque o jogo é top. Ligando o carro, vamos ligar o farolzinho. Vamos ligar isso aqui também. Vamos, 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 vamos embora. Vamos embora. Depois eu vou tá trazendo o Raid Truck Simulator. Aí depois vocês deixem nos comentários se vocês querem que eu faça um top speed com esse carro. Se vocês querem que eu faça aí, não é, mano? Vocês que mandam. Vai, Luanzinho. Não precisa deixar nos comentários. Vamos fazer um top speed logo aqui. Tá bom, vamos tentar fazer um top speed. Ainda vai fazer um top speed com ele. Com ele no modo sentar no esporte e depois no esporte. Vê quanto ele dá. Agora só deixa ele sair da frente desse carinha. Para aqui, tiozinho. Não atrapalha o meu top speed com a galerinha do YouTube, não. Vai tá aí o painel, o velocímetro aí atrás e os homens tem que ir atrás de mim. Vamos ligar o alertinho, né? E um, dois, três, go! Não sai do lugar. Tá em sim, já. 140, adeus, galera. Vamos dar restart aqui. E vamos no modo esporte para ver como vai sair essa caranga. Vamos ver. Vamos tirar a prova. Tira a pena. Um, dois, três, já. Já tá em sim, moleque. Duzentos, galera. Duzentos e sessenta e cinco. Se eu estou errado, deixe nos comentários. Porque eu não tô vendo nada aqui, porque eu tô acelerando o carro. Vamos botar posto lá. Olha o quanto ele dá. Cagou, galera. Cagou tudo, galera. Já era o carro. Tá chovendo. Já era, mano. Onde nós estamos? É isso, galera. Quem gostou do vídeo, deixa seu like maroto aí pra fortalecer o canal. E nós já fui. Tchau, 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 tchau Obrigado.